Jesus! Jesus! A ele tá aqui. Atualmente, existem sete maravilhas do mundo moderno. Machu Picchu, em Peru. Chijan Itza, em México. Coliseu, em Itália. Ruínas de Pedra, Jordânia. Taj Mahal, na Índia. Grande Muralha, da China. E outra maravilha super famosa, Cristo Redentor, no Brasil. E eu tô morando pela primeira vez na minha vida, tão perto, para uma das sete, só sete maravilhas do mundo. Eu nem nunca morava no país onde tem, ao menos, uma maravilha, né? E honestamente, eu não conheço muito sobre essa estátua, sobre Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Então, vamos descobrir! Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou Ursinha, que estudo português. E não sou português. O Brasil completo, inteiro, totalmente. Agora, imagina que, atualmente, existem mais ou menos 300 países pela toda nossa planeta Terra. E só sete desses países têm algumas maravilhas do mundo moderno. E sim, a Rússia não tem nenhuma. Então, eu tô morando pela primeira vez da minha vida no país onde eu tenho uma dessas sete maravilhas. Na toda minha vida, isso foi só algumas fotos dos livros, dos jornais. Mas, agora, tudo super real. Espero um dia visitar esse lugar, porque ele é realmente famoso, marcante. Não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Eu acho que não tem as pessoas, né? Nos nossos dias no mundo, que não conhecem o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Pode ser alguém super longe da civilização, mas não sei. Interrompemos nossa programação normal para uma visão importante. Binomo. Se você quer ser um negociador experiente ou conseguir uma graninha extra, você precisa conhecer a plataforma de negociação Binomo. Mas, calma aí. Vou explicar como funciona tudinho na prática. Então, essa é a tela do Binomo. Mas, não se assusta, pois é super simples. Basicamente, você tem que olhar o gráfico e prever se ele vai descer ou vai subir. Agora, eu vou escalar as ações. Pode ser Bitcoin e o valor R$ 80. Agora, tem que escalar vai subir ou descer? Acho que vai subir. Bora esperar um minuto. 3, 2, 1 e... Sim, eu ganhei! De lucro, gente! Agora, só sacar rapidinho o valor para minha conta bancária. Aqui mesmo, o PayPal. E para você, meu seguidor de ouro, para ficar ainda mais experto, temos vários benefícios. Quem vai usar o meu código promocional? Vai ter o seu primeiro depósito dobrado. O valor mínimo é R$ 40,00, mas você já vai começar com R$ 80,00. E tem mais. Usando o meu link na descrição, você ganha R$ 4.000,00 na sua conta demo para testar direitinho antes de ir na conta real. Gastou? Então, esperando o quê? Vem para o Binomo também! Então, eu estou super curiosa sobre tudo isso. Bora descobrir. Só antes de começar esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para saber quando os vídeos vão aparecer. E capricha no like, porque isso é super ajuda para o canal. Ajuda de verdade. Bora! Bora descobrir como nós ganhamos mais uma maravilha! Graças aos brasileiros! Yeah! Ah, começando pelo vídeo, coisa principal. Infelizmente, eu ainda nunca fui lá. Eu não acredito! Se vocês foram, falam nos comentários. Se vocês foram, né? Eu estou curiosa que, como todo mundo já visitou provavelmente esse lugar, e só sobrou eu. Espero que esse momento está chegando, já, já. Música Localizado no alto do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, a 700 metros acima do nível do mar, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Aqui é o engenheiro Alex Vettler, e no vídeo de hoje, iremos ver como foi construído a estrutura do Cristo Redentor e também a sua história. Como eles colocaram? O monumento foi elaborado pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa, com parceria feita com o escritório francês Paul Londoski. Londoski, sobrenome muito francês? Tá bom. O engenheiro compatriota Albert Kakot. Uma curiosidade pouco comentada e que poucos percebem é que o Cristo tem um coração aparente, feito de concreto, revestido com pedra sabão, que pode ser visto do lado externo. Pedra sabão! P... pera pera aí! Pedra sabão! Pera, vocês viram o que eu vi? Ahahahah! Agora sabemos que alguém grava vídeos de pijama. Que fofo! Tá, eu sei que pode ser estranho, mas, minha gente, vocês conhecem pedra sabão. Quando eu tenho possibilidade para ir para Minas Gerais, eu sempre pego alguma coisa da pedra sabão, porque parece só pedra, mas, na verdade, é como se fosse anti-estress. E tal prazer para tocar essa pedra. Ela é sempre fresquinha, sempre geladinha. É legal, lindo, não sei, parece mármore. Vocês encontraram maior fã da pedra sabão? Eu não sabia! Jesus! Então, Cristo Redentor é maior coisa feita pelas mãos do homem? Da pedra sabão? Eu tô passada. Outra pergunta que tá ficando na minha cabeça fortemente. Como eles colocaram tudo isso tão pesado, tão grande, no morro, especialmente nos tempos passados? Como eles levaram tudo isso? Não sei. Um grupo de engenheiros e técnicos estudaram as opções e tomaram a decisão de construir a estrutura do Cristo Redentor em concreto armado, pois seria mais adequado para a estátua em formato de cruz. O Cristo também foi uma das primeiras obras a utilizar cimento produzido no país. A construção durou nove anos, entre os anos de 1922 e 1931. Nove anos? Não é muito, não é pouco. Não posso nem imaginar quanto tempo e quanto força precisa para um projeto assim. E custou o equivalente a 250 mil dólares, considerando o dinheiro da época. E atualizando para os valores atuais, custou algo em torno de 8 milhões de reais. Esse é muito, né? O monumento foi inaugurado em 12 de outubro de 1931, no dia da comemoração de Nossa Senhora Aparecida. O Cristo tem uma altura total de 38 metros. A estátua tem 30 metros, mais 8 metros do pedestal. Eu sei que é muito importante as coisas que ele fala sobre os números e tudo, porque engenharia, as pessoas criaram, programaram, tudo construíram. Mas eu sou gringa, como verdadeira gringa, eu só penso, como que é lindo a vista de lá. E você lá num topo tão sozinho, tão pequenininho e a estátua de Jesus é tão grande perto de você e não tem nada. Tipo, e tudo vazio. A terra é tão longe e isso dá esse sentimento, esse sentido quando você é super conectado com Jesus. E vocês são só você e ele e um pouco outros turistas, mas faz parte a coisa ultra famosa, né? O que equivale a um prédio de 13 andares e os seus braços se esticam por 28 metros. O Cristo Redentor é oco por dentro, não é um maciço de concreto armado. As fundações desse monumento estão cravadas a 4 metros de profundidade na rocha no topo do Morro do Corcovado. 4 metros. A rocha precisou de dinamite para ser perfurada e os vergalhões foram chumbados à mão para dar sustentação à obra. A partir deles, saem 4 pilares centrais que sustentam a edificação, que conta ainda com mais 13 lajes sobrepostas como se fossem andares. Eu vi as fotos das pessoas no topo do Cristo. Não sei onde, mas provavelmente lá tem algum mirante, não mirante, para os funcionários provavelmente. Eu vi e lembro algumas fotos na internet de lá, então eu estava pensando como eles chegaram na cabeça do Jesus. E agora tudo ficou claro, parece que tem algumas sacadas por dentro, tudo planejado. Ai vista, ai vista, ai vista. O peso da estátua é de impressionantes 1.145 toneladas. Mas imagine a robustez da estrutura para suportar uma carga de suporte. Não, eu imagino. Como eles levaram isso? O que eu vi com os materiais foi grande. Antes da estátua ser construída, já existia uma linha férrea que ia até o topo do Morro do Corcovado, o que ajudou muito a levar os operários e também os materiais de construção. Foi uma obra de grande risco. E apesar de trabalharem a 700 metros de altura, da precariedade da época, do calor insuportável no verão, das fortes chuvas, dos raios e até cobras venenosas no canteiro de obras, principalmente corais e jararacas, que até hoje habitam a mata... Jararacas. Não houveram mortes nos 9 anos que a obra levou para ser concluída. Dizem até que a obra foi abençoada e que Jesus estava olhando pelos operários. Eu não duvido de jeito nenhum. Jesus! Jesus! Ah, ele está aqui. 9 Nossa Senhora de la Muerta anos e ninguém morreu com todas essas cobras, com todos esses raios, como eles levaram tudo tão alto. Agora me fala se você conhece alguém quem trabalha lá, porque com certeza tem que ser as pessoas que trabalham lá, entregam os turistas para lá, vendem ingressos, alguma coisa assim. Como que essa experiência é trabalhar num das 7 maravilhas do mundo moderno? Tipo, todo mundo quer ver, tenta guardar dinheiro para ir um dia. E essas pessoas que trabalham lá, eles simplesmente... Vou para o trabalho, para o meu Jesus... Ué? Grande parte da obra foi custodiada através de doações de católicos de todo o Brasil. A estátua do Cristo depois de pronta não poderia ficar sem acabamento. As camadas exteriores são feitas de pedra sabão, escolhida por suas qualidades duradouras e facilidade de uso. O material é impermeável e altamente resistente aos desgastes causados pelos efeitos climáticos. E lindo! Se observarmos de perto a estrutura do Cristo, conseguimos ver os triângulos em pedra sabão que foram assentados manualmente, um a um, e assim o mosaico foi se formando, menos na face e nas mãos, que são lisas. A estrutura do Cristo e alguns... Então, Cristo Redentor, por sua parte, é mosaica. Aqui, muita combinação dos artes. Os acabamentos passam por manutenções preventivas e restaurações periodicamente. Em 2008, a estátua foi atingida por um raio durante uma violenta tempestade e sofreu alguns danos nos dedos, na cabeça e sobrancelha. O esforço de restauração foi posto em prática pelo governo do estado do Rio de Janeiro para substituir algumas das camadas de pedra sabão exteriores. E reparar também os para-raios instalados na estátua. O monumento foi danificado novamente por um raio em janeiro de 2014, quando o dedo da mão direita foi destruído. Além dos relâmpagos, a estátua está exposta a fortes ventos e a erosão. Por isso, os trabalhos de manutenção do monumento devem ser realizados periodicamente. Provavelmente essas pessoas tiraram uma foto na internet que eu ouvi. E usando o momento, quero mandar grande apoio e grandes beijos e abraços para as pessoas que trabalham na altura assim. Eu não pegaria coragem, é muito alto. Os trabalhos de manutenção do monumento devem ser realizados periodicamente. Uma outra curiosidade é que todos os moldes da estátua foram desenvolvidos na França, utilizando gesso em tamanho real. E chegando ao Brasil, foram concretados num sítio em São Gonçalo. E no mesmo local, foram realizados vários testes. No processo da concretagem, o molde era inicialmente mergulhado em argamassa e posteriormente quebrado e conformando a forma que recebia a armação em aço e concreto. Ao secar, a peça estava pronta. O processo foi realizado em todos os componentes do Cristo Redentor, que é símbolo do cristianismo brasileiro e também um ícone mundial. Em 2011, em uma pesquisa de opinião pela internet, o Cristo Redentor foi considerado por 23,5% dos 1.700 executivos de todos os países da região como o maior símbolo da América Latina. O Cristo Redentor pode ser acessado de duas formas, pelo trem do Corcovado, que tem estação inicial no bairro do Cosme Velho, ou pelas vans, que contam com pontos de embarques fixos no Largo do Machado, em Copacabana, na Barra da Tijuca ou em Paineiras. O acesso de carro pode ser feito... Hum, peraí, deixa-me dar uma olhada. E a vista... Eu não sei. Essa é uma maravilha única por causa não só da sua existência, como se fosse algum dos outros dessa lista das sete maravilhas atuais do mundo atual. Não só a Cristo, mas a vista e a localização dele. Porque eu acho que quando eu chegar pra lá, eu não vou saber se tirar uma foto com Cristo, tirar uma foto do Cristo, ou tirar uma foto da vista, ou com vista, panorâmico, ou o quê. Porque é tipo, atração 360 graus. Qualquer lugar você vai dar uma olhada, você vai se surpreender com uma lindeza. Apenas através do centro de visitantes, onde o turista deixa o veículo ao longo da via, já que não existe estacionamento no local. Não é claro. Em 12 de outubro de 2006, a estátua foi transformada num santuário católico nas comemorações dos seus 75 anos. Existe também, na base do monumento, uma capela católica devota a Nossa Senhora Aparecida, onde há celebrações católicas como casamentos e batizados. E no dia 7 de julho de 2007, em uma festa realizada em Portugal, o Cristo Redentor foi incluído entre as sete maravilhas do mundo moderno. A decisão, após um concurso informal, foi baseada em votos populares, pela internet e por telefone. E a votação ultrapassou a casa dos 100 milhões de votos. É uma obra fantástica, pois uniu a engenharia, a arquitetura, design e escultura e um só monumento. E natureza. E natureza do Brasil faz parte. Porque geralmente as pessoas falam, maravilha das naturezas brasileiras, naturezas brasileiras. Não é sempre assim. Nesse caso, aqui é uma perfeita combinação. E da natureza e da engenharia juntos. Porque morro e a estátua está no morro. De qualquer jeito, a estátua é legal. Mesmo se ela fosse na praça da cidade. Mas no morro. Com toda essa vista. Com toda essa construção. Que é dos nossos dias. Tudo bom. Tudo fica lá. Bom vizinho. Muito lindo. Tem que ver ao menos uma vez por vida. É sério. Pelo amor de Deus. Vamos para Cristo Redentor. Estou curiosa se vocês já foram para lá. Ou... Pode ser com Cristo Redentor. Aqui tudo é como... Com... Cremel na Rússia. Os russos não vão para Cremel tão frequentemente. Mesmo um museu muito grande, muito lindo e muito legal. Quero saber como é as coisas. Fala nos comentários tudinho. E até o próximo vídeo. Abraços. Deixa o likezinho. Tchau, tchau. Tchau.